Eles deixaram muita saudade. Esse é um vídeo atualizado e todo narrado com informações de 105 famosos atores, atrizes, personalidades que nos deixaram em 2024 e estão brilhando lá em cima, deixando saudade aqui entre nós. Bloco social, começando. Lembrando que toda, qualquer vida, de famoso ou anônimo, importa. Vamos aos famosos que faleceram em janeiro de 2024. O massagista e super ídolo do Flamengo, Denny, ele tinha 75 anos e faleceu dia 1º de janeiro vítima de um tumor cerebral. É considerado um dos maiores nomes da história do clube carioca. O cantor sertanejo João Carreiro, jovem, 41 anos, cheio de ídolos e de músicas singulares, foi vítima de uma cirurgia cardíaca que não deu certo. Quinho do Salgueiro foi uma personalidade do samba e do pagode carioca, campeão do carnaval do Rio de Janeiro algumas vezes. Foi vítima do câncer, dia 3 de janeiro, aos 66 anos de idade. Denis Assunção foi cantora, compositora, atriz, fez sucesso no teatro e na televisão. Foi vítima de um câncer no intestino, aos 67 anos, dia 4 de janeiro. Quem lembra de Mary Poppins? Pois Glennis Jones estava lá naquele elenco de um filme até hoje muito assistido. Ela partiu aos 100 anos de idade, dia 4 de janeiro, vítima de causas naturais. Ana Afonso ficou famosa aqui no Brasil quando participou de A Fazenda em Portugal ao lado de Alexandre Frota e ele se tornaria seu namorado. Ela tinha 47 anos quando partiu em janeiro. Christian Oliver fez vários filmes em Hollywood, entre eles Speedwacer, que ficou muito famoso aqui no Brasil, principalmente entre os adolescentes e crianças. Ele foi vítima de um acidente aéreo há 51 anos. Zagallo foi talvez um dos maiores ídolos do futebol mundial brasileiro, com certeza. Ele tinha 92 anos de idade quando partiu em janeiro. Tom Ferreira era um cantor sertanejo que fazia sucesso no Vale do Paraíba, em São Paulo, e infelizmente foi assassinado aos 37 anos após sair de um show. A atriz e palhaça Julieta Martínez era venezuelana e percorria o Brasil de bicicleta. Ela infelizmente foi assassinada aos 38 anos de idade em Manaus, no Amazonas. Cindy Morgan fez muito sucesso no cinema dos Estados Unidos nos anos 70 e 80. Ela participou de Clube dos Pilantras e partiu aos 69 anos de idade em janeiro. Franz Beckenbauer foi talvez o maior ídolo do futebol alemão e um dos maiores do mundo. Ele tinha 76 anos de idade quando partiu vítima de um câncer em 7 de janeiro. Adam Canto era um cantor e ator mexicano. Participou de algumas novelas apresentadas aqui no Brasil e de X-Men, dias de um futuro dissante. Foi vítima de um câncer aos 42 anos. James Kotak foi o primeiro baterista da banda Scorpion. Ele tinha 61 anos quando partiu dia 9 de janeiro. Nessa lista, o cantor de Seressa e música sertaneja Edivan fez dupla Edivan e Gisele. Muito sucesso, principalmente no interior de São Paulo e Minas. Tinha 65 anos de idade. O Beto Gabriel foi ator, humorista. Participou de muitos anos do programa A Praça é Nossa do SBT. Ele foi vítima de um infarte dia 11 de janeiro aos 67 anos. A atriz Tisa Farrell era irmã da diva Mia Farrell. Ela participou de vários filmes nos anos 70 e também 80. Foi vítima de causas naturais aos 72 anos. Alec Munzer tinha 50 anos de idade quando partiu. Era ex-modelo e também ator. Fez parte do filme Gente Grande 2 com Adam Sandler. Foi vítima da Covid-19. Joyce Randolph foi uma estrela de ouro do cinema norte-americano. Ela brilhou nos anos 50 e 60. Tinha 99 anos de idade quando partiu de causas naturais. Diego Braga foi um grande lutador de MMA no Brasil. Chegou a lutar nos Estados Unidos e ser parceiro de Anderson Silva e outros famosos. Faleceu assassinado aos 44 anos no Rio quando tentou recuperar uma moto roubada. Juliana Paz, uma das atrizes mais simpáticas do Brasil, se despediu de seu pai, Carlos Henrique Paz, aos 72 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer, em 17 de janeiro de 2024. Já a Teixeira de Manaus foi um dos maiores saxofonistas do Brasil. Ele tinha 79 anos de idade quando partiu vítima de um tumor. Ele foi um dos criadores do movimento Berreirão, sucesso em Manaus. Rodriguinho era um super cantor de forró, parceiro de muita gente conhecida. Partiu aos 17 anos, dia 19 de janeiro, vítima de uma parada cardíaca. Gary Graham fez muito sucesso na série Star Trek. Bom, ele partiu aos 72 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória, dia 22 de janeiro. Melania Sáfica participou de nada menos que o Festival de Woodstock, um dos maiores festivais de música da história. Ela partiu aos 76 anos de idade, dia 23 de janeiro. Jess Jane era uma atriz de filmes adultos, de repente quis se tornar uma estrela de Hollywood e se tornou. Foi encontrada morta aos 43 anos de idade, dia 24 de janeiro. Dani Lee era uma cantora famosa de brega pop e brega do norte do país. Ela que cantou a música Eu Sou da Amazônia partiu aos 37 anos de idade, após uma cirurgia plástica que não deu certo. Vânia Naniashin era a mãe de ninguém menos da maior modelo da história do universo, Gisele Bidin. Ela tratava um câncer e faleceu em 28 de janeiro, aos 75 anos. Jandira Martini foi uma das maiores atrizes da história do teatro, cinema e da TV brasileira. Quem lembra dela em O Clone, Sassari Kando, partiu vítima de câncer aos 78 anos de idade. Vamos aos famosos que faleceram em fevereiro de 2024. O ex-atleta e também ator Carl Edler, que participou de rock e também de vários filmes de muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90, faleceu aos 76 anos de idade em 1 de fevereiro. O ator da Record e novelas como O Último Animal, Milagres de Jesus, Edson Caldas Barbosa, foi assassinado aos 29 anos de idade em 2 de fevereiro no Rio. Dan Moore fez muito sucesso em filmes de faroeste nos Estados Unidos. Ele tinha 94 anos de idade quando partiu em 2 de fevereiro. Nunca Fui Santa foi talvez o seu filme de maior sucesso. Austin Barrett foi o parceiro, baixista e baterista da primeira banda de Bob Marley. Ele tinha mais de 40 filhos e faleceu aos 77 anos em fevereiro. Helena Rojo foi uma das maiores estrelas das novelas do cinema mexicano. Várias de suas novelas, como O Privilégio de Amar e Coração Selvagem, apareceram aqui no Brasil. Tinha 79 anos de idade quando partiu. Todd Kiff fez muito sucesso no country dos Estados Unidos na década de 1990. Ele partiu aos 62 anos de idade, vítima de um câncer no estômago. Renata Flores fez muito sucesso em novelas mexicanas como Rebelde e A Usupadora. A atriz faleceu aos 74 anos de idade, dia 9 de fevereiro. O campeão mundial de maratona, Kevin Cupton, tinha 24 anos de idade quando faleceu vítima de um acidente de carro em 11 de fevereiro no Quênia. Que pena, muito jovem. Roberto Barradas fez sucesso com suas músicas românticas e também com seu brega nos anos 1970 e 80. Também foi radialista. Faleceu aos 77 anos de idade em fevereiro. Paulo Diógenes, ator e humorista, criador da personagem Raimundinha. Que apareceu em rede nacional no Show do Tom e era super conhecida no Ceará. Foi vítima de pneumonia aos 62 anos. Júlia Martins era uma das filhas do ator Lima Duarte. Ela faleceu aos 48 anos de idade em 17 de fevereiro de 2024. Abílio Diniz foi um dos maiores empresários da história do Brasil. Criador do grupo Pão de Açúcar e sócio do Carrefour. Faleceu aos 87 anos de idade em 18 de fevereiro. Tony Garnius fez muito sucesso em Porques e também Duro de Matar 2. Era um ator muito requisitado nos anos 1980. Tinha 64 anos de idade quando nos deixou. A atriz Regina Viana participou de novelas como Gabriela, Dancing Days, grandes sucessos da Globo nos anos 70. Abandonou a carreira nos anos 80 e faleceu aos 81 anos vítima de AVC. O cantor Cocó era um dos nomes mais conhecidos da Ché Music e também da música baiana. Ele tinha 76 anos de idade quando nos deixou em fevereiro. Ira Van Fütbeck era uma princesa e também atriz super famosa no cinema francês e italiano. Casada com um brasileiro e herdeira da Fiat. 84 anos de idade quando nos deixou. Marcinha Souza era cantora de forró e faleceu afogada junto com o marido quando tentavam atravessar um rio de madrugada de carro. Infelizmente não deu certo. 27 anos. Wilson Fittipaldi foi um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro por quase toda sua vida. Tinha 80 anos de idade quando faleceu após vários dias internado após um engasgo. Pamela Salem fez muito sucesso no cinema dos Estados Unidos nos anos 80. Ela tinha 80 anos de idade e ficou famosa por Miss Moneypenny em 007. Andreas Bremen foi campeão pela seleção alemã na Copa do Mundo da Itália em 1990. Ele tinha 63 anos de idade quando foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Chris Goffner tinha 48 anos quando partiu em 23 de fevereiro. Ele participou de séries super conhecidas como Ciençais, Smallville e Supernatural. Kenneth Mitchell participou de séries como Star Trek, também dos filmes Capitã Marvel. Era super conhecido e faleceu super jovem. 37 anos, vítima de ela em 24 de fevereiro. Dai Cruz era uma brasileirinha que fazia muito sucesso nas redes sociais. Mais de 6 milhões de seguidores. Tinha 31 anos de idade quando partiu vítima de uma síndrome rara. A DJ Negaglicia, um dos maiores nomes do reggae feminino do Maranhão, super conhecida. Ela tinha 47 anos de idade quando foi encontrada morta dia 24 de fevereiro. Sibeli Soglia era cozinheira, mexe de cozinha e também empreendedora. Participou do Pesadelo na Cozinha da Band. Tinha 37 anos quando partiu vítima de um câncer. Michael Coover participou de nada menos que Star Wars, o Império Contra-Ataca, um dos filmes mais assistidos da história. Ele tinha 85 anos de idade quando partiu. Maurício Vieira era cantor de sertanejo, forró, brega pop e partiu muito jovem. Em 29 anos de idade, o cantor maranhense foi vítima de um infarte, dia 27 de fevereiro. Richard Lewis foi um dos homens mais conhecidos do cinema nos anos 80 e 90. Participou de Dois Homens e Meio e vários filmes de muito sucesso. Tinha 76 anos quando partiu. Bud Douris foi uma grande promessa do cinema que partiu muito jovem. 38 anos. Foi o Traficante Ray em Bom Companheiro. Foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Elde Skrall participou de This Is Us, Mad Men, Sex in the City. E partiu aos 60 anos de idade, dia 28 de fevereiro. Vítima de um enfisema pulmonar. Cat Janice era uma cantora que fez muito sucesso quando descobriu que estava com câncer e não tinha herança para deixar para o filho. Fez uma vaquinha e muita gente ajudou. Tenha 31 anos. Chegamos aos famosos que faleceram em março de 2024. O criador de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, Akira Toyama, tinha 68 anos de idade quando nos deixou em 1º de março. Maria Tereza era mãe de uma das mulheres mais lindas da TV brasileira, Fernanda Lima. Ela tinha 80 anos e tratava um câncer no prâncreas quando partiu dia 9 de março. Roseli Dinamite foi uma das maiores chacretes em todos os tempos. Ela tinha 71 anos de idade quando partiu em 11 de março. Paul Alexander ficou famoso no mundo inteiro há muito tempo, há 70 anos atrás, quando se tornou o primeiro homem a viver dentro de um pulmão mecânico. Débora Borges foi uma cantora evangélica que partiu muito jovem, 20 anos de idade, vítima de tuberculose e chamou a atenção nas redes sociais. Que pena, muito jovem. Eric Carman fez muito sucesso com a música All By Myself, que foi regravada nos anos 90. Ele tinha 74 anos de idade quando partiu dia 12 de março. Joana Neves foi uma das maiores nadadoras paraolímpicas brasileiras. Ganhou mais de 7 medalhas entre Mundiais e Olimpíadas. Tinha 37 anos quando partiu em 18 de março. Emmett Walsh foi um grande ator com mais de 100 filmes e séries e programas de TV dos Estados Unidos. Entre eles, entre facas e segredos, faleceu aos 88 anos de idade. Vó Senhora também era uma influenciadora de muito sucesso. Mais de 5 milhões de seguidores e partiu aos 96 anos de idade, vítima de causas naturais. MC El Loco era um grande sucesso da música Brega Pop do Recife. Fazia muito sucesso na região metropolitana da capital pernambucana. Partiu vítima de enfisema pulmonar aos 34 anos. Já Ron Hopper fez muito sucesso em Planeta dos Macacos, o primeiro filme, lá dos anos 1960, e era considerado um galã. Partiu aos 91 anos de idade. Rivandro França era um apresentador e chefe de cozinha lá na capital pernambucana. Tinha 45 anos de idade quando foi encontrado morto em março de 2024. João Vicente foi tecladista e gaiteiro da banda Nenhum de Nós. Um grande sucesso dos anos 80 e 90 até hoje nativa. Tinha 58 anos de idade quando partiu vítima de um câncer. Lois Garcia Jr. participou de muitos filmes e foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar como ator coadjuvante. Ele tinha 88 anos de idade quando partiu. Já o cantor sertanejo Caim fez muito sucesso na música sertaneja ao lado do irmão Abel. Ele tinha 80 anos de idade quando partiu em 29 de março de 2024. O cantor Magno também fez sucesso na música romântica e no brega. Ele cantou a música Amor, Amor. Um grande sucesso dos anos 80 e tinha 80 anos de idade. Em abril, infelizmente, a gente perdeu muita gente que vai deixar saudade. E Kenga era um grande cartunista e também atuou em grandes jornais como o Dia. O Pasquim tinha 71 anos de idade quando o deixou vítima de um infarte. Dias depois, em 6 de abril, o Brasil inteiro chorou a despedida de Ziraldo, aos 91 anos, criador do Menino Maluquinho e tantos outros trabalhos. Um dos maiores nomes do esporte dos Estados Unidos, O.J. Simpson, muito lembrado por seu julgamento nos anos 90, partiu aos 76 anos de idade, vítima de um câncer na próstata. A cantora Park Borham tinha 30 anos de idade e foi mais uma cantora encontrada morta lá na Coreia do Sul, uma estrela do K-pop. Afonso Mônaco foi apresentador do Globo Rural, atuou no Domingo Espetacular da Record. Grande jornalista, tinha 78 anos de idade, quando partiu em 12 de abril, vítima de um câncer. Lucian Rufo fez muito sucesso também nas redes sociais, criou vários personagens, tinha mais de 100 mil seguidores, partiu aos 30 anos de idade, vítima de um acidente. Nanda Ferraz também foi vítima de um acidente, era uma cantora sertaneja que fez muito sucesso no interior de São Paulo, tinha apenas 34 anos de idade, quando partiu. No Brasil do sertanejo, forró, funk, teve MC Dieguin MD, tinha 20 anos de idade, quando morreu afogado. Mais de 150 mil seguidores. Mandisa foi uma das vencedoras da música gospel dos Estados Unidos, tinha 47 anos de idade, quando foi encontrada morta dia 18 de abril. Maria Luisa Castelli, a mãe do ator Paulo Castelli, faleceu aos 90 anos de idade, ela brilhou em novelas da TV Globo, Tupi e Record, faleceu em 21 de abril. Anderson Leonardo foi o cantor do molejo, um grande sucesso dos anos 90, 2000 e deixou saudade. 51 anos de idade, vítima de um câncer inguinal. O dublador, ator, humorista José Santa Cruz, tinha 95 anos de idade, quando partiu em 26 de abril, vítima de Alzheimer. A mulher mais alta do Brasil, a rainha das alturas, como dizia Chacrinha, faleceu com 2 metros e 25 aos 51 anos de idade, em 26 de abril. Em maio, a gente perdeu muita gente que vai deixar saudade. Quem lembra de Guiz, nos tempos da brilhantina? Susan Puckner fez grande sucesso nessa história, tinha 72 anos de idade, quando partiu dia 2 de maio de 2024. Ator de Senhor dos Anéis, Titanic, Berard Hills, tinha 79 anos de idade, quando partiu dia 5 de março. Já esse cantor fez muito sucesso nas trilhas sonoras da TV Globo nos anos 70, como Selva de Pedra, A Viagem. Betinho tinha 76 anos de idade, quando partiu dia 6 de março de 2024. Já o ator Ian Gelber participou de Game of Thrones, ele deu vida ao Kevin Lannister, ele tinha 74 anos de idade, quando partiu vítima de um câncer, em 6 de maio. Paulo César Pereiro fez sucesso no cinema, nas novelas brasileiras, como em Rock Santeiro, O Bem Amado, tinha 84 anos de idade, quando partiu vítima de hepatite, dia 12 de maio. Ana Paula Vieira era uma cantora sertaneja que fazia sucesso em Rondônia, no norte do Brasil. Tinha 27 anos de idade, quando faleceu vítima de um acidente de carro ao lado do namorado. Washington Rodrigues foi técnico do Flamengo, era um ídolo da torcida e também era comentarista de futebol. No rádio e na TV, foi vítima de um câncer no fígado, aos 87 anos de idade. Silvio Luiz foi um dos nomes mais queridos do esporte na TV brasileira. Ele tinha 89 anos, quando partiu vítima de um AVC, em 16 de maio. Outro nome da TV esportiva foi Antero Greco. Ele que fez muito sucesso no Spot Center no ESPN Brasil. Ele tinha 68 anos de idade, quando partiu vítima de um tumor cerebral, em 16 de maio. Carmen Sheila foi dubladora, atriz. Foi a voz da Cher, da Felícia Adams, da Chitara, dos Thundercats. Tinha 79 anos de idade, quando partiu em maio de 2024. Missinho foi o primeiro cantor, vocalista da banda baiana Chiclete com Bananda. Ele deixou a banda lá nos anos 80. Tinha 79 anos de idade, quando partiu vítima de diabetes. Tony Ventura foi um cineasta brasileiro que fez muito sucesso. Produziu documentários e filmes, como por exemplo Rita Cadillac. Partiu aos 68 anos de idade, em maio de 2024. Já Guilherme Leão era cantor sertanejo. Tinha acabado de assinar seu primeiro contrato com uma grande gravadora. Bom, partiu vítima de um acidente no interior de São Paulo, quando foi atropelado. Didia Cardoso foi ex-cinhasinha do Boi Garantido e também empresária. Ela, infelizmente, foi encontrada morta aos 32 anos de idade, em 28 de maio de 2024. Joaquim Lopes Salgado fez muito sucesso em A Praça é Nossa, Escolinha do Golias, novelinhas e séries do SBT. Ele faleceu aos 74 anos de idade, em 29 de maio. Ídolo da seleção brasileira, Amaral, jogou a Copa do Mundo de 1978 e foi uma estrela do Guarani de São Paulo. Partiu aos 69 anos de idade, vítima de um câncer. Como eu disse, toda vida importa. Se inscreve no canal para curtir as atualizações e as homenagens a grandes nomes do teatro, do esporte, do cinema e da TV. Bloco Social. Bloco Social.